Música Quero cumprimentar o magnífico reitor, professor Júlio César Durigam, na pessoa dele cumprimentar aqui os professores todos da Unesp, essa importante instituição aqui de São Paulo, o professor Hélio Dias, presidente do IVEPESP, e na pessoa dele cumprimentar também os professores que não são da instituição da Unesp, mas que são professores, enfim, ao coronel José de Nivaldo Vieira Campos, secretário-chefe do Estado do Espírito Santo, ao meu amigo, meu irmão Benito Bacbaluc, enfim, que revejo, agora vitorioso, fora de campanha, que é sempre bom, e a professora Ana Abreu, minha amiga, que teve a companheira de jornada, os pesquisadores, professores, enfim, senhoras e senhores, me foi proposto aqui que eu falasse um pouco de pesquisa, ciência e tecnologia em São Paulo e os desafios. Eu quero primeiro fazer um preâmbulo. Eu, evidentemente, não sou cientista, não sou pesquisador, eu sou um político. E quando, eu me recordo quando o doutor Arraes, que foi um dos meus grandes inspiradores na política, que foi governador de Pernambuco, e com quem eu tive a honra e a oportunidade de viver muito tempo na política, doutor Arraes, na primeira vez que o presidente Lula havia ganho a eleição, convidou o nosso partido para integrar o governo e pediu que se escolhesse o ministério. E foi uma... Ainda quase ninguém tinha escolhido o ministério e a doutora Arraes pediu para que eu fosse lá, junto com a equipe que foi junto com o presidente Lula, então eleito, a primeira vez, escolher o ministério para poder contribuir com o governo. E eu falei, doutor Arraes, mas afinal de contas, que ministério a gente vai escolher lá, que o senhor sugere, né? Ele tinha uma voz muito rouca, porque ele fumava muito, ele falou, ó, é o ministério da pátria. Eu falei, mas o ministério da pátria? Qual é o ministério da pátria? Ele falou, não, ciência e tecnologia. O ministério da pátria é ciência e tecnologia, Márcio. Você faça uma força. Mas eu falei, mas isso aí não precisa nem fazer força, que ninguém vai escolher isso aí, não. É que ninguém, todo mundo fala em transporte, educação, saúde. Ele falou, não, não, tudo isso é irrelevante perto do ministério da pátria. E aí o nosso partido contribuiu lá durante vários anos nesse ministério de ciência e tecnologia. E quando o governador Geraldo Alckmin, nós ganhamos a eleição aqui em São Paulo, ele falou, olha, Márcio, eu queria que você ajudasse, sem ser vice-governador, que você viesse cumprir uma jornada aqui numa secretaria de Estado. Eu falei, pois não, eu já tinha feito um tempo como secretário de Estado de Turismo. Aí ele falou, olha, eu queria que você fosse para o ministério, para a secretaria mais importante que eu acho, que é de ciência e tecnologia, desenvolvimento. Aí eu falei, o senhor conheceu o doutor Arraes? Ele falou, não, porque o doutor Arraes tinha morrido já, né? Ele falou, não, porque o doutor Arraes falava da importância da ciência e tecnologia, e o senhor está falando desse jeito. Enfim, para mim é uma honra trabalhar com esse assunto, conviver com as pessoas que pensam. Acho que de tudo que São Paulo acumulou ao longo dos anos, que nos fez ficar tão diferente do restante do Brasil, certamente tudo que nós crescemos e evoluímos nessa área foi talvez o mais importante de tudo. Eu brinco sempre a dizer que São Paulo, desde 1906, não elege um presidente da República paulista. E ainda assim, depois de 109 anos, a gente tem o privilégio de ficar muito distante do restante do país, quando se analisam assim os números. E certamente, muito disso se deu em função dos acertos, do acúmulo que foi feito através da pesquisa, da ciência e tecnologia, de tudo que se construiu em São Paulo. Então, alguns números, para que todos possam ter aí, eu sei que a maioria já sabe, mas para mim tudo isso é um pouco também de novidade e tem me chamado a atenção. São Paulo respondeu por 50% de toda a produção científica nacional. Indicadores da FAPESP. 1,6% do PIB paulista é investido só em pesquisa e desenvolvimento desde 2011. Mais de 12% do dispêndio anual do Estado apoia o ensino superior em pesquisa. Além de todas as nossas instituições de ensino, a gente tem hoje, só com a responsabilidade da FAPESP e de tudo que se produz aqui em termos de pesquisa, São Paulo responde por 75% de todo o financiamento de pesquisa e inovação do país. Então, a gente tem, além dos números, muito mais obrigação de acertar, porque tem mais recursos, pesquisou mais, tem mais obrigação de acertar. Para isso, a gente tem números impressionantes. São 1.274 instituições de ensino técnico no Estado de São Paulo. 357 mil alunos. Enfim, todos os números que você pega em cada uma das áreas, investimentos de P&D no Estado é 73% contra 27% de todos os outros estados, juntos somados, só em P&D no Estado de São Paulo. Nós estamos investindo hoje, no governo estadual, 6,2 bilhões em P&D, o que é uma marca muito diferente. Para se ter uma noção do que isso representaria, se nós fôssemos um país, estaríamos entre a Espanha, na frente da Espanha, na frente da Itália, na frente da Rússia, na frente, enfim, de vários outros países, em P&D, só São Paulo. Portanto, com muitas coisas bem feitas e com recursos garantidos, o que dá uma certa tranquilidade. Mas, então, por que é que há tanta desconfiança do poder público em relação a esses investimentos, a esse recurso? Na minha modesta visão, eu brincava há pouco agora, eu vim de uma reunião do IPT, que é uma instituição de cento e tantos anos, e também faz parte da secretaria, que, assim como os médicos, todos eles, parece que nascem com uma característica quase que única de ter letra muito ruim para ser lida, parece que nasceu médico, vai ter letra feia. Do mesmo jeito, cientista, pesquisador, tem uma dificuldade de comunicação. É um defeito, uma coisa assim que eu percebo, porque pouca gente sabe um pouco, assim, o que é feito em São Paulo, nessa área, e como é feito. E como pouca gente sabe, a sensação que tem para quem está do outro lado arrecadando para gastar, é que não é necessário, que não é importante. Pensar que comprou uma garrafa de água, tem 18% de ICMS, e um pedaço disso importante vai para USP, Unicamp, Unesco, depois FAPESP fixo, de maneira fixa, e isso só se tem em São Paulo, para quem está do lado de cá arrecadar, que é o Estado, se você não demonstrar claramente o que você usa com esse recurso, fica uma sensação que você não é, que você está arrecadando e não está servindo de verdade a quem precisa. E essa, na minha visão, é o nosso grande desafio. Tanto nas instituições de ensino públicas, quanto nas agências de fomento, de pesquisa, enfim, tudo que tem nessa área, no Estado de São Paulo, nós precisamos aproximar o que está, primeiro, o que está na prateleira, para colocar na prática, para servir as pessoas, para servir de verdade a quem, no fundo, está pagando a origem de tudo isso, porque as pessoas, todas elas, as mais simples, contribuem do mesmo jeito, porque todo mundo recolhe ICMS em qualquer compra, então todos têm o direito a se apropriar desse conhecimento que São Paulo produziu, e que o fez ficar um Estado diferente. Aumentar, portanto, o impacto social desse conhecimento gerado, modernizar os instrumentos legais que já existem, criar mecanismos de incentivo para a entidade privada, intensificar a interação entre a universidade, o Instituto de Pesquisa e as empresas, e ofertar produtos inovadores com preços mais baratos. Falamos há pouco aqui sobre lixo, incineração de lixo, enfim, o final do lixo. Eu sempre demando das universidades, do IPT, da FAPESP, que a gente tem tudo isso e não tem uma solução para lixo, não tem uma solução para o lixo orgânico, não encontra uma solução para dengue, não encontra uma solução para crack, não encontra, enfim, o que vocês todos conhecem, para a água, para as coisas da água, então, quem está do lado de cá, no gerenciamento do governo, claro, que é personificado na pessoa do governador, mas, no fundo, é toda uma engrenagem de governo em São Paulo, para os senhores terem uma ideia, a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia e Inovação, que, nesse instante, está sob a nossa responsabilidade, ela sozinha é maior do que o orçamento de 14 estados do Brasil, uma Secretaria do Estado, uma. Então, é claro que tem que ficar melhor, porque tem mais recursos, tem que ficar melhor. E como fazer isso, como conseguir juntar isso? Tem o plano diretor, que, enfim, está finalizando a elaboração de Ciência e Tecnologia, construir plano estratégico, contendo a ação, meta, enfim, para desempenho. Mas há uma coisa nova que surgiu, que eu acho que vai ajudar muito, porque, como eu falei há pouco, a questão da comunicação é que ela gera problemas. Eu fui à FAPESP, professor, e um almoço, o professor Celso Laffer, uma graça, um homem muito culto, anos e anos servindo ao Brasil, como todos que estavam lá, do Conselho, enfim. E eles queriam me provar que não era isso, que a FAPESP, a importância, e todo mundo sabe da importância da FAPESP, enfim, e me mostraram a pesquisa que eles contrataram da Datafolha, para mostrar quanto que as pessoas acham que é importante ter pesquisa. E, claro, veio lá em cima. E a Ciência e Tecnologia? Não, lá em cima e tal. Mas passaram rapidinho em alguns quadros, que é para não prestar atenção. E aí eu falei, volta naquele ali. E nesse que eu falei para eles voltarem, era como é que eles viam as instituições no país e quais eram mais respeitadas e as menos respeitadas. E as menos respeitadas, claro, evidentemente, não precisa fazer pesquisa, né? Eram partidos políticos, político, governo, era tudo para baixo de nada lá. Quando acabasse o último, para baixo ainda ficava isso aí, né? E lá em cima, bombeiro, eu digo, olha, esse tipo de relação entre o comando e o comandado, enquanto houver essa distância na credibilidade, nós não vamos conseguir de verdade fazer o país ficar de pé. Não é possível você ter... As pessoas acabam de eleger as pessoas e depois não querem mais as pessoas e detestam todo mundo, né? Isso não pode parar em um bom lugar. Nós precisamos de alteração. E quem é que tem a solução para isso? São os senhores. São vocês que fazem parte de todo o mundo científico, que de verdade, além de estarem mais bem preparados para encontrar soluções das coisas, podem colaborar para aproximar as soluções dos problemas. porque quem vai gerenciar alguma coisa, ele está sempre premido pela circunstância. Nós estamos aqui agora, vai tocar o telefone, sei lá o quê, rebelião no presídio não sei do quê, o assunto do dia, do próximo dia vai ser esse e vai ficar todo mundo envolvido naquilo e, claro, você vai tratando de emergência atrás da emergência. Quem pode fazer as coisas com o tempo para encontrar soluções? Claro que tem que ser a academia, são as pessoas que pensam e que têm a oportunidade. E para fazer isso, muitas vezes, nós que somos do poder público, do executivo, nós não temos sequer condições de demandar o que nós queremos. Então, me disse lá o professor Brito na FAPESP, mas, porque a FAPESP, como os senhores sabem, tem um valor razoável para fazer pesquisa, tirado do ICMS, 1%, 1.300 milhões, quer dizer, 1 bilhão e 300 milhões por ano, minimamente, para poder fazer pesquisa. E eu digo, mas as pessoas precisam ajudar a gente a encontrar as soluções. Ele falou, mas quais soluções? Sendo franco, as nossas, até para demandar quais são os nossos pleitos, a gente não tem muito como fazer. A gente não sabe, a linguagem é diferente. Então, ele mesmo sugeriu, e é isso que finalizo aqui com a minha pequena conversa, porque não pode se chamar de palestra, mas é uma pequena conversa, que dentro dessa aproximação, o governador concordou de se criar uma modelagem nova, chamado Governo Eficiência, que é, em cada Secretaria de Estado, nós teremos cientistas e pesquisadores fixos por secretaria, que vão ser selecionados e escolhidos de todas as universidades, dos institutos, enfim, para ficar cotidianamente, todos os dias, nas secretarias, convivendo com a gente, e encontrando coisas que, para nós, são óbvias que são assim, mas até para você demandar, precisa que alguém produza um pleito no padrão que a ciência entende. E aí, de seis em seis meses, esse grupo se reúne, junto com a FAPESP, e junto com o governador, porque há o recurso, mas nós precisamos aprender a demandar esse recurso. E essas pessoas vão ter mais oportunidade, e mais condição, de poder fazer essa demanda andar. É uma experiência nova, mas eu venho do mundo do direito. E houve uma experiência feita, muitos anos atrás, no Estado de São Paulo, que também não é muito comum, mas no Estado de São Paulo já existe. No mundo do direito, a Procuradoria do Estado tem em cada secretaria procuradores, que não são de livre provimento do secretário, são procuradores de carreira. E eles têm, portanto, uma metodologia de aplicação do direito que é homogênea em todas as secretarias. Em qualquer secretaria, tem lá um procurador que sabe, em média, o que pensa a Procuradoria, e, portanto, protege o Estado, e protege o gestor do Estado, para que ele não faça coisa errada. Por isso que erra menos, quando você segue a orientação da Procuradoria. A Procuradoria não tem o poder de decisão, mas ele dá o parecer. E você segue, se você quiser. Mas se você seguir, tem mais chance de acertar. E, do mesmo jeito, no mundo da ciência, a gente quer criar um instrumento como esse. Ou seja, um grupo de pessoas que está acostumada a fazer pensamento, que está acostumada a fazer pesquisa, que está acostumada a lidar com essa linguagem, que gera uma dificuldade de comunicação entre a política e a ciência, e aproximar as duas partes. permitindo que a gente tenha demandas colocadas no lugar certo, e que os recursos do Estado possam servir também ao Estado. Não sei se os senhores sabem, por exemplo, o IPT tem um orçamento de cento e poucos milhões de reais. Quase 50 milhões é do Estado. O Estado subvenciona o IPT. O IPT faz um esforço danado para poder se manter com os outros 50 milhões. Como é que ele faz isso? Ele vende serviço. Ele vende serviço para quem? Para a empresa privada. Então, quando eu fui conversar com o professor que preside o IPT, ele é desesperado lá, querendo já de cara me mostrar o orçamento, que ele está fazendo um esforço danado, que vai conseguir chegar no final do ano e tal. É tanta preocupação com a história do orçamento, que acontece com as pessoas das áreas da academia, que eu acho que acaba que tenciona de tal maneira que a pessoa perde aquela chance de ficar pensando nas grandes soluções, porque está preocupado com o orçamento. O orçamento é preocupação nossa, do gestor, do governo. Nós temos que dar a solução para o orçamento. Agora, só pode encontrar recurso para quem você sabe o que faz e você valoriza o que é feito. É isso. E para uma boa ideia, sempre há orçamento. Essa história de que não tem orçamento é papo furado. Para uma boa ideia, sempre há orçamento. No dia que a pessoa percebe que tem uma ideia boa, que tem um negócio interessante, e se tiver um grande negócio, sempre há orçamento. Claro, a autonomia universitária produziu avanços importantes. No caso financeiro, que foi disciplinado aqui em São Paulo, produziu a possibilidade de que as instituições, as principais, tivessem uma segurança, não ficassem na mão do gestor. Mas, ao mesmo tempo, ela passou uma pseudo ideia de que, então, não tem mais nada a ver com a gente. E aí as coisas ficaram meio autônomas. E dá uma sensação de que a Unesp não é governo, a Unesp não é governo, a FAPESP não é governo. Alguns dias, nesse dia que eu fui lá à FAPESP, dois dias depois do almoço, depois de falar, falaram, eles falaram, ótimo, sensacional, muito bom. Então, agora sim, agora vai. Aí, acho que era terça-feira, no sábado, o Estadão estava fazendo matéria sobre investimentos nas pequenas empresas, as pequenas empresas, inovação, etc. E na última página do caderno especial, tinha uma publicação de um edital da FAPESP oferecendo recursos para empresas pequenas que quisessem utilizar de recursos da FAPESP para fazer inovação, etc., etc. Pesquisa para inovação. E me chamou a atenção que o edital todinho publicado tinha lá a FAPESP, mas não tinha governo de São Paulo, não tinha secretaria de nada. É como se fosse uma empresa oferecendo um dinheiro. Aí, me lembrei da última discussão com eles naquele dia. Porque, depois de mostrar todos os quadros positivos, eu falei, agora volta naquela página 3 lá. E na página 3 da pesquisa deles, lá com a Datafolha, e até já é interessante, porque a FAPESP contratou a Datafolha, a Datafolha nunca aceita contrato. Eu já tentei contratar a Datafolha muitas vezes, mas eles não aceitam contrato de ninguém, para nenhum assunto. Eles só fazem o que a própria Folha de São Paulo quer pesquisar. E a FAPESP, eles aceitaram. Você vê o peso da instituição. Aí, voltou naquela tela, e eu falei, veja como é que a população... Porque a pergunta era, o que é a FAPESP? E a resposta era assim, companhia de saneamento, companhia de luz, não sei o que e tal. Era ensino, ensino era 70%. Pesquisa, zero. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que é. Quer dizer, a população não sabe o que é. Então, se a população não sabe o que é, se o governador, se eu não sei, imagina a população vai saber o que é. Em detalhes, o que faz. Então, a comunicação das instituições é muito importante, porque ela aproxima da fórmula do mais recurso. E o mais recurso é mais ciência, mais tecnologia. Mas, para tudo isso acontecer, tem que aproximar a decisão, aproximar o pensamento da pesquisa, o resultado da pesquisa, à população que é a dona do dinheiro. Porque todos nós, todos que eu falo, nós que somos servidores públicos, de algum jeito, servimos a um único público, que é o dono de tudo isso, que é o povo. E é a ele que, portanto, tem que voltar de alguma forma. Se a gente encontrar a fórmula de ele entender isso, nunca mais faltará recurso para nada. Como não falta para outras coisas. Quando um projeto fica de pé e o povo entende a importância, não falta mais recurso. E nós não vamos mudar o Brasil se a gente não conseguir encontrar essa fórmula para dividir para todo mundo. Que é a última coisa que eu queria falar. Que o conhecimento, tudo isso que nós conseguimos fazer em São Paulo, tem um grande mérito. E nos fez ficar um pouco diferente. Mais avançado. Mais evoluído. Eu dizia há pouco, nessa outra reunião no IPT, que nesse último trimestre que eu estou na Secretaria, como a Secretaria envolve também uma outra coisa sensacional que São Paulo tem, que é uma agência de fomento, que o empresário vai na agência para a agência solucionar os problemas dele dentro do Estado. É uma espécie de... É, ao invés de São Paulo, que é um acelerador. É como se fosse uma via rápida. Ou um poupa-tempo do empresariado. Vai lá e eles, então, vão encontrar soluções para os seus problemas junto ao Estado. O que vai desde a isenção tributária, financiamento, recurso, enfim. Contudo, das coisas que entraram por lá, por essa agência, no último trimestre, nós inauguramos, ou lançamos a Pedra Fundamental, de 21 grandes empresas nesses últimos três meses. Não são empresas, são grandes empresas. Honda, Mercedes, Sky, estou dando exemplos de um, dois, três, no total de sete bilhões de reais, mais ou menos, de investimentos. E com a geração de mais de seis mil empregos, no último trimestre. E tem para o próximo trimestre, mais 28 grandes empresas que estarão se instalando ou lançando a sua Pedra Fundamental. E quando eu falo isso, falei semana passada em Comandatuba, para vários empresários, aí todo mundo meio que, não, não é possível isso aí, então você tem que mostrar onde está, senão a pessoa não acredita. Porque hoje, o momento nacional, criou uma catarse coletiva do negativo. Tudo vai dar errado, a coisa vai cair, tal. O pipoqueiro que vende pipoca lá, em Macapá, ele acha que vai ser um desastre a venda de pipoca. É todo mundo, porque tem um pouco dessa coisa assim brasileira de euforia e depressão, né? É uma coisa meio brasileira isso. Acho que a gente tem a ver com essa coisa portuguesa, de fado e tarantela, né? Uma coisa, nem tem fado, nem tem tarantela. E a diferença do caso de São Paulo, para finalizar, é isso. Tudo que foi construído em termos de infraestrutura, de logística, que, claro, diferenciou a gente do resto. Tudo que a gente aplicou e continua aplicando em conhecimento técnico, tecnológico, a nossa capacidade profissional apurada em função de tudo que se construiu aqui com as universidades, com os centros tecnológicos, etc. Mas, sem dúvida nenhuma, por uma governança mais tranquila, uma governança mais serena. Isso produz uma sensação de tranquilidade e uma sensação importante de segurança. E empresário, além de lucro, se move muito pela questão da segurança. Sem segurança, a pessoa prefere não correr o risco, mesmo que o lucro seja maior. Então, essas tarefas que nós temos daqui para frente são todas desafiadoras, mas, dentre elas, e eu disse ao governador, talvez pouca gente conheça São Paulo como ele. Eu não conheço ninguém que conhece como o Geraldo, não conheço. Ele conhece cada esquina de cada lugar, uma rua, uma estrada, quantos metros tem e tal. Mas, nós precisamos dividir esse nosso conhecimento que nós temos aqui em São Paulo com o resto do Brasil. para que o Brasil possa de verdade também fixar as pessoas nos seus lugares, para que eles possam dividir esse conhecimento. Porque nós não vamos chegar a muito lugar, por mais que a nossa locomotiva, que a gente fala São Paulo é a locomotiva, faça o esforço. Tem uma hora que os vagões pulam na frente da locomotiva, entendeu? Aí você, mesmo com o esforço danado, o ano passado, os estados brasileiros, 24 estados, fecharam com déficit. O déficit dos estados foi 5,1 bilhão de reais, todos eles juntos. São Paulo fechou com um superávit de 5,4 bilhões de reais. Mas, não adianta, só nós matamos todo o resto do déficit, mas, na verdade, saímos zerados. Então, é preciso dividir um pouco desse conhecimento, inclusive desse modelo de governança, mais sereno, sem muitas euforias, mas também sem muitas depressões. Isso vai nos dar a tranquilidade de atravessar as nossas marchas. E eu tenho certeza que boa parte dessas soluções, elas sairão do conhecimento que a ciência, a tecnologia e a inovação de São Paulo já produziram e podem produzir muito mais. e, portanto, o desafio que me foi entregue de ajudar a administrar uma pasta que, enfim, eu não tenho, não me apropio exatamente do assunto, mas eu fui político e sou político há muitos anos e gerenciei várias coisas na minha vida. E eu tive um grande amigo já falecido, que era meu candidato à presidência da República, que teve a honra também de ser ministro da ciência e tecnologia. e, quando ele foi escolhido para ser ministro, eu me lembro, eu falei, Eduardo, você tem certeza que você vai para esse negócio de ciência e tecnologia? Você não sabe separar um assunto mais básico do outro nessa área. Ele falou, não, mas eu sei gerenciar gestão e política e depois eu vou ter gente que vai completar o resto. Eduardo foi um dos mais brilhantes ministros que o Brasil teve, dito pelas pessoas que mexem com ciência e tecnologia, porque conseguiu conciliar, aproximar o pensamento, a ciência e a tecnologia da política e da gestão, da boa política e da gestão. E acho que essa é uma tarefa importante para mim e para todo mundo que tiver a oportunidade de poder trabalhar. Então, eu quero agradecer a oportunidade e me colocar à disposição. muito obrigado. Obrigado.